Dá só uma olhada nessa declaração do Vinícius Júnior após a vitória da Liga dos Campeões na tarde de ontem. Será que o Vini vai ser bola de ouro? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. Bom, bora lá, rapaziada, sem enrolação, ver o que o Vinícius Júnior falou aí na entrevista pós-jogo para a TNT. Repetir um abraço, por favor. Caraca, eu fui com a trava. Tá aqui. Vinícius Júnior, de novo o Vini, campeão da Liga dos Campeões. De novo, marcando gol na final. Realizando mais um sonho junto com esse clube maravilhoso, com essa equipe que faz de tudo um pelo outro. Por isso que nós chegamos até aqui, depois de um ano muito difícil, onde tivemos muitas lesões. E desde a primeira lesão, que foi a do Tibo, falamos que nós iríamos fazer de tudo para chegar na final, para que todos pudessem estar aqui junto conosco, com a gente. E o Tibo agarrou, o Mille entrou, o Alaba já está quase para voltar. E um ano maravilhoso para todos nós, onde lutamos muito pelo nosso espaço. Sofremos quase todos os jogos, mas ganhamos outra vez. É que parece muito fácil, mas isso é muito complicado, nem todos podem jogar tantas finais e muito menos ganhar. Então eu me sinto realizado e quero seguir para sempre aqui, porque esse clube tem algo que nem o outro tem. O clube e o Vinícius Júnior, com a sete do Real Madrid, tu é o primeiro brasileiro que marca dois gols em finais de Liga dos Campeões. Vinícius, dá um passo importante para mostrar que tu estás aqui para conquistar títulos coletivos e quem sabe individuais também. Eu fico muito feliz pelos números que eu estou construindo. Às vezes eu esqueço do tamanho, porque eu estou vivendo tudo isso agora. Então eu acabo aproveitando cada momento junto à minha família, a cada momento junto dos meus companheiros e querendo aprender de todos eles. Mas um dia eu falei que eu queria que todos os brasileiros torcessem por mim e poder seguir fazendo as coisas como eu tenho feito. É muito importante, porque cada vez mais eu tenho mais pessoas comigo do que contra mim. E eu quero seguir ajudando meus companheiros, ajudando todas as pessoas que são felizes me vendo jogar. E quero seguir quebrando os recordes, porque jogar futebol é algo que eu sempre sonhei. E eu saí de muito longe para chegar até aqui e trabalhei bastante. Então eu sempre agradeço a minha família, a todas as pessoas que fazem de tudo por mim, que deixaram de viver o sonho deles para viver esse sonho junto comigo. E eu fico muito feliz de estar dando tudo certo. Eu te espero na Zona Mista, porque disseram que só duas perguntas. Rapaziada, não tem como não gostar do Vinícius Júnior, me desculpa, cara. Se tu não gosta do Vinícius Júnior, tu não é boa pessoa. Merecidamente, com certeza, o Vinícius Júnior marcou mais um gol em final de liga dos campeões. E já é, com certeza, na minha opinião, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Se você for olhar por títulos e por grandeza, o Vinícius Júnior já conquistou muita coisa, cara. Liga dos campeões, por exemplo, é um título que Romário e Ronaldo não têm, cara. E o Vinícius Júnior tem duas já. Tudo bem, eu sei, ele não tem uma Copa do Mundo, mas ele vai ter aí pelo menos mais umas três ou quatro Copas do Mundo para tentar conquistar. E, cara, o Vinícius Júnior é um cara que merece muita coisa. Passou por muita coisa difícil quando ele chegou no Real Madrid. Até hoje ele passa por muita coisa, né? Mas ele vem dando a volta por cima e vem mostrando que é um cara que vai evoluir muito ainda. E o Antelote realmente soube extrair o máximo dele, né? Agora o Vinícius Júnior jogando, às vezes, mais por dentro. É realmente um jogador que evoluiu demais e merece demais tudo o que vem acontecendo com ele. Inclusive, ele vai ganhar a bola de ouro, cara. Se não der, é a bola de ouro para ele nessa temporada. Pode esquecer, meus amigos. Finalmente, vamos ser um brasileiro vencendo a bola de ouro novamente. Torcer para que ele faça uma excelente Copa América, que ele realmente jogue muita bola, faça muitos gols. E torcer para que o Bellingham não vença a Eurocopa, né? Que daí não tem discussão para a gente saber quem vai ser o melhor jogador do mundo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e também se inscreve aqui no nosso canal. Valeu!